Ajustar o tamanho das sessões. Sessão longa. É muito mais difícil de encaixar na agenda, gente. Não parece bobo esse tipo de dica, mas é uma dica assa. Quer jogar toda semana? Duas horinhas, uma hora e meia. Cara, eu vou te falar, bem jogado, uma horinha, bem marcado, começando na hora, sentou, tá tudo lá e parando aí jogando. Com uma hora, a Odete tem que funcionar feroz. Isso, você tem que chegar quente. A Odete tem que estar nervosa. Você tem que chegar a isso aí. A Odete tem que estar nervosa. Quando der o oi, já é o mestre na mesa. Mas, ou seja, se tiver rolando isso, se a tua galera estiver nessa pilha, é ao mesmo tempo de uma partida de uma pelada de futebol. Do cara que tem uma horinha de quadra alugada. Até mais, hein? É, é. Até mais, hein? A galera vai na quadra alugada e na conversa, fica lá, dá uma coisa. Isso, exatamente. E tudo mais. É, exatamente. Entendeu? Então, se você ter isso na cabeça, você consegue ajustar.